Fala amigo da Barcos Titano, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, o que a gente tem que verificar em uma embarcação de alumínio quando você for comprar a parte estrutural, acabamento, para saber se ela tem realmente uma boa qualidade e vale o preço, vale a pena você estar comprando. Então bora, dá uma olhada! Então amigo da Barcos Titano, vou pegar aqui como exemplo algumas embarcações para alguns pontos a gente verificar na hora que você for comprar uma embarcação para ter certeza da qualidade e tudo mais. Vou começar com essa embarcação que eu já fiz até o review desta canoa. Bom, uma das primeiras coisas que você tem que verificar que muita gente olha para já desmistificar. Ah Lucas, eu olho a embarcação, se ela está muito bonitinha, se ela está muito bem pintadinha. Lógico, isso é uma coisa muito importante. Mas a primeira coisa que você tem que entender que o que manda na embarcação não é se a lateral está retinha, se a lateral está bonitinha, se a borda é alta, se a borda é baixa. O que manda, a primeira coisa, manda na embarcação, independente do estilo de corte e tudo mais, é o fundo. Porque a sua embarcação navega dentro da água. E onde que tem contato com a água? A lateral fica pegando na água? Só quando você faz alguma curva, né? O que pega na água, o que fica dando contato, o que manda na hidrodinâmica é o fundo. Então uma das primeiras coisas que você tem que salientar é o fundo. O fundo da embarcação, ele tem uma linha de construção. Aqui eu vou mostrar para vocês. Essa linha de construção faz com que o fundo, é uma dica muito boa, você vê pela quilha. A quilha da embarcação tem que seguir certinho uma reta. Geralmente a embarcação, ela é reta, vem retinha, vem retinha, 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 retinha. E onde começa o V do casco, ela acompanha o V do casco. Mas a quilha, ela é reta, entendeu? Então pela quilha você já consegue tirar mais ou menos, se o fundo da embarcação está retinho. Porque qualquer, qualquer ondulação que tenha no fundo da sua embarcação vai atrapalhar a navegação. Vai fazer a embarcação cavalgar, vai fazer a embarcação apopar, vai fazer a embarcação puxar para um lado, para o outro. Qualquer defeito no fundo da sua embarcação. E muitas das vezes, um defeito no fundo não tem como ajustar. A maioria das vezes. Embarcação, quando ela, eu sempre falo, embarcação nasceu com problema, morre com problema. Você arruma, faz um monte de coisa para melhorar, mas nasceu com problema, morre com problema. Outro ponto que você tem que verificar, o processo de fabricação da embarcação, tanto ser soldado como o nosso, ser arrebitado, independe 100% dele para a embarcação, se é uma embarcação robusta ou segura. Por quê? Lógico, a gente trabalha com o processo de solda aqui e tudo mais. Mas, como eu já falei, o que dá estrutura para uma embarcação não é solda. Não é isso aqui. Porque eu poderia muito bem pegar essa embarcação e ser toda soldadinha. Mas o que dá estrutura é isso aqui. Perfície que a gente tem que dão amarração no casco. Porque você pega um casco soldado, soldou o fundo lateral, você pega aqui e mexe, o casco mexe todinho. Esse aqui, você pode ver que ele é uma peça única. Não tem uma lateral mexendo mais que a outra. E o que é que vai dar reforço também, principalmente? Estrutura no fundo. Olha aqui. Estrutura no fundo. Perfis, por exemplo, que a gente utiliza no fundo, são perfis que dão segurança para o fundo. Justamente, por exemplo, no impacto, o fundo não fica ondulado, não tem nenhum problema. Então tem que ter uma estrutura robusta no fundo. Aqui, olha. Isso é estrutura. Estrutura na popa. Justamente para poder segurar impactos. Porque se você estiver navegando, aqui, por exemplo, com esse 40, e você tiver um impacto, Sabe o que acontece quando a embarcação não é muito reforçada aqui? No espelho de popa? Rasga. O espelho de popa rasga. Geralmente rasga de baixo para cima. Ele abre aqui, olha. E aí, meu amigo, abriu, começa a entrar água. Então, tem que ser reforçado. Tem que ter... Lógico, a empresa pode ter diferentes metodologias para se estruturar a embarcação. Mas embarcação tem que ter estrutura. E geralmente, cara, essa aqui é a estrutura padrão que o pessoal usa. E aqui a gente tem os perfis de fundo e os perfis que interligam, que fazem a ligação aqui, por exemplo, que dão a estrutura. Então, sim, independente da sua embarcação ter mais ou menos bancos, que vocês estão vendo que essa estrutura é justamente no banco, que a gente está tendo aqui corrido, ela tem que ter estrutura de fundo, estrutura aqui. Tem que ser uma embarcação que você pega e ela é robusta. Você sente que ela é um só. Principalmente, você que vai aumentar. Quanto maior o motor que a sua embarcação tem, por exemplo, você coloca, sei lá, isso aqui é um 40. Fazer um barco, gente, para até um 115 é tranquilo. Agora, você quer um barco para 150 para cima? Tem que ser mais estruturado. Muita gente vai me falar, Lucas, e a chapa de construção? A chapa de construção é muito importante também. Por exemplo, a gente trabalha com, no mínimo, padrão nosso, 2 milímetros. Fundo e lateral, dependendo do barco. Isso aqui é uma canoa, ela é fundo e lateral 2 milímetros. Mas a chapa em si, por exemplo, toda 3 milímetros, toda 4 milímetros e tal, ela é principalmente interessante contra impactos diretos. Ou seja, vou navegar num local com muita pedra, local que tem muito pau e tudo mais, impactos diretos com uma chapa mais grossa, é bom porque ele vai, por exemplo, ter menos problemas. Se tiver um impacto direto com uma chapa mais grossa, a tendência dela é ter menos, por exemplo, probabilidade de rasgar, de abrir alguma coisa. Lembrando, processo de solda também, uma coisa muito importante. A solda, geralmente vocês veem que são soldas intercaladas. A gente tem a solda contínua de fundo e lateral, até porque tem que ser feita a união, senão entra água. Mas os perfis de todos os barcos, vocês veem que a solda é uma solda intercalada, a parte estrutural. Porque o barco, se tiver um impacto, por exemplo, o barco se tiver um impacto, por exemplo, ele tem que ter uma maleabilidade. Porque imagina, se o barco bateu, teve um problema, o que você quer que aconteça com o seu barco? Você quer que ele amasse, não que ele quebre e nem rasgue. Entendeu? Você quer que ele amasse. Porque amassado, a gente desamassa. Agora, rasgado, quebrado, tem que soldar de novo. Melhor desamassar ou soldar de novo? Melhor desamassar, entendeu? Então, por isso, é muito interessante que o barco tenha que ter essa estrutura, que tenha capacidade de ser maleável. É mais fácil você quebrar um tubo desse, que é alumínio, metalom, ou quebrar um pedaço de madeira? O tubo. É mais difícil quebrar, na verdade. Porque a madeira, ela quebra de uma vez. O tubo, o metalom, ele vai amassar, vai torcer, entendeu? Pra cá, olha que legal. Umas embarcações aqui, ó, pra motorização maior, 250, tá com 150 aqui, ó, tudo, 100. São embarcações que, ó, o lateral é 2, mas, ó, vocês estão vendo que ela tem mais estrutura ainda, ó, mais mão francesa, mais reforçada. Lógico, a chapa aqui do fundo é 3 milímetros. Tem as estruturas aqui, ó. Às vezes não dá pra ver, ó, mas, ó a estrutura. Ó a estrutura. Ó a estrutura. Entendeu? Então, a embarcação, ela geralmente segue um padrão de, como pode dizer, que ela é feita, né? E tudo, você vê, ó, que ela é um só. Nada, o pessoal brinca que eu bato aqui, ó, nada muito maleável também, não pode ser uma embarcação dessa. Isso é outro ponto. Então, das principais coisas, estrutura que você tem que ver na embarcação. Outra coisa que também é legal de ver, mas, eu já atento pra vocês, muitas das vezes, a embarcação, é, soldada, diferente da arrebitada, ela tem a tendência de ter mais ondulações, principalmente na lateral. Porque o alinhamento, ó, o alinhamento que a gente faz aqui, mesmo tentando alinhar o máximo possível, ser bem alinhada à lateral, ela tem. Por quê? A solda trabalha, ela agride mais do que o arrebite. Por isso que a lancha de arrebite, geralmente os barquinhos sem inchados de arrebite, é lindo, maravilhoso, né? Porque é um processo menos agressivo, comparado à solda. Entendeu? Então, ter pequenas ondulações, pequenas, bem pequenas, em chapa de 2 e tudo mais, é aceitável. Agora, ter grandes ondulações, porque falta estrutura. Às vezes, você pega um vão, tipo aqui, eu boto estrutura aqui, e eu venho até aqui, sem botar estrutura, pego aqui 2 metros, sem estrutura, cara, vai ondular. Isso fragiliza o barco, em certo ponto. Porque aí, quando você tem um impacto, alguma coisa, esse impacto, por exemplo, nessa área aqui. Imagina se, nessa parte, que é a parte que mais tem impacto aqui, onde está o piloto, um pouco mais para frente, falta estrutura. vai ser distribuído por inteiro, e no local que estiver mais frágil, que por exemplo, seria aqui, que estaria faltando estrutura, iria vir a ter danos, meus amigos, entenderam? Então, o principal da embarcação, não é ela ser soldada, é estrutura. E ó, vocês estão vendo que a gente sempre reforça, lógico, a gente reforça para mais, velho. Você pega um barco nosso aqui, sei lá, esse barquinho está com 100, se eu pôr um 200, vai quebrar? Não vai, a gente reforça para mais, sempre as embarcações. Isso é outro ponto que você tem que ver. E um ponto também muito importante, é a questão, umas questões aqui para finalizar, umas questões bestas, o pessoal esquece. Espelho de popo, já cansei de gente, o que acontece? Eu já tenho um motor, por exemplo, o cara, ah, o cara tem um 115, só que o 115 da pessoa, é um 115 rabeta longa, não sei porquê, mas tem gente que tem, por exemplo, ah, o cara tem um 115 de 25 polegadas. Aí o cara vai e compra uma lancha, normal, que geralmente o padrão é 20, a maioria das lanches é 20, o padrão. Geralmente a gente pergunta quando o cara tem de 150 para cima, que às vezes dá para ter rabeta longa. Mas o cara tem um 115, aí compra lanche e não dá. Aí tem que fazer adaptação, e toda adaptação, não é nem que perde garantia, mas não fica legal, é algo que não é padrão, entendeu? Outro ponto também, para finalizar, que eu gosto de falar, aqui está até legal para mostrar aqui, os perfis, os perfis, os soldadinhos, tudo. Aqui é um pouco da estrutura que a gente tem, eu tenho um vídeo mostrando vários vídeos de fabricação, você pode ver várias estruturas que a gente faz reforçado aqui. Um dos pontos que eu gosto de falar também, é o tanque, tá cara? Tanque, muita gente utiliza tanque plástico, que é muito seguro, mas qualquer empresa que utiliza tanque de alumínio, igual a gente que fabrica, tome cuidado, verifique se não tem cheiro de gasolina no porão. Eu não gosto, eu, meu pai, muita gente daqui, a gente não gosta de pôr tanque lá para a proa. Por quê? Porque cara, você vai colocar o tanque num lugar que vai bater, vai bater, é o local que mais bate. E aí você tem um tanque, que independente de plástico ou alumínio, é um local que ele vai ser muito agredido. Cara, pode vir ter uma rachadura, gasolina vazar, vir para cá para o porão, não é legal, entendeu? Então é isso, cara, essas são as beabás básicas para você verificar na hora da compra da embarcação. Não precisa ser idêntico com uma titã no processo de fabricação, eu estou mostrando um padrão que a gente considera bem robusto, porque entrega, a gente já fez barcos de diferentes tipos de fabricação, mais robusto ainda, mas isso aqui é um beabás básico para você ter ideia. Outra coisa, tem que ter perfil aqui onde você vai pisar. Por exemplo, você vai pisar e não tem perfil daqui até aqui, a chapa vai ondular, entendeu? Você vai pisar, a chapa vai, a chapa, o estrado que fica aqui em cima de derrapante, vai ondular, entendeu? Então é isso, verifique principalmente fundo da embarcação. Sim, se for um lugar para você reforçar mais a embarcação, é aqui, reforce fundo, reforce estrutura, se for para gastar mais dinheiro, reforce fundo e estrutura. Esquece pintura, esquece essas coisas, isso aqui é de menos, porque o importante é a sua segurança navegando, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar aqui para finalizando também, eu até soltei e estava preso aqui, gente, fiação, fiação é uma coisa muito importante, você tem que entender que todas as histórias da embarcação, tem uma fiação necessária, isso aqui é o cabo fino que a gente utiliza, cabo fino, e só para vocês terem ideia, o cabo do motor elétrico, cabo que é aquele motor elétrico que o pessoal usa, gente, é quase da grossura, só para vocês terem ideia, eu vou mostrar um cabo aqui de bateria, de um 115 velho, aqui ó, o cabo do motor elétrico que a gente utiliza, geralmente ele é grosso, igual esse aqui ó, olha essa grossura, ele é mais grosso às vezes que isso, geralmente 10 milímetros, isso é muito importante você verificar, porque eu já cansei de ver embarcações sendo feitas, com cabeamento, com uma qualidade muito pouco, porque você pega aqui, por exemplo, você pega luz, bomba, você bota 10 acessórios na embarcação, e aí você tem um cabeamento, soltei tudinho aqui para vocês, cara, se for um cabeamento muito fino, não aguenta, vai dar curto, vai dar retorno, vai dar problema, queimar alguma coisa, no seu motor, tá, Deus me livre, e tiver gasolina aqui no fundo, e der curto, bom, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, fiz um vídeo em rodada aqui um pouco, para mostrar, e passar um pouco, né, de alguns pontos que a gente olha, alguns, tem mais pontos que é interessante, você está verificando, tá bom, então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, vá com a mais forte, e vá de titã, e vá com a mais forte,